Fala galerinha, Liedson Márcio aqui, coach e violão E nessa videoaula eu vou estar passando solo pra você Da música e sinônimo do cantor Zé Ramalho, beleza? Mas antes de continuar a aula, curta aí, comenta Se inscreve no meu canal, pelo amor de Deus Pra o seu professor ter mais coragem de gravar mais vídeos pra vocês Ok? Então mais enrolação, simbora! Beleza? Então esse aqui é o solo da música Sinônimos do cantor Zé Ramalho É um solo um pouquinho rápido, requer um pouco de habilidade pra você fazer esse solo Então antes de iniciar a aula, baixe o pdf aqui embaixo, certo? Coloquei aqui na descrição do solo dessa música aqui, através da tabulatura Pra quem não sabe o que é tabulatura, tabulatura é uma das formas de ler a música Geralmente se usa pra solos, usa pra dedilhado, beleza? E como é que funciona a tabulatura? Você olhando nesses números aí, vamos dizer que apareceu aí um 13 Então 13 é corda 1, casa 3 12 é corda 1, casa 2 Então sempre é corda, casa Corda, casa Se aparecer um 65, corda 6, casa 5 22, corda 2, casa 2 Beleza? Então vamos lá pra um exercício Faça parte por parte, não atropele, vai devagarzinho Os dedos que você vai usar são esses três aqui, beleza? Esses três Casa 1, 2, 3 Cada um na sua casa Evita estar colocando um dedo pra fazer tudo Coloca cada dedo na sua casa, beleza? Primeira etapa Devagar Segunda Terceira Quarta Quinta Beleza? Então eu fiz isso aqui só pra você ter uma noção De qual dedo vai se colocar e qual velocidade vai dar Mas eu vou mandar pro PDF pra vocês aí embaixo Bem detalhadozinho Parte por parte Pra você treinando e juntando uma coisa com a outra Então você vai fazer 100 vezes a primeira parte 100 vezes a segunda 100 vezes a terceira Aprendendo e juntando uma com a outra Até você conseguir tudo Então não tenta fazer tudo de uma vez Vai uma por uma Devagarzinho Beleza? E aí? Gostou da nossa videoaula? Se você gostou, curta, comenta, compartilha Se inscreve no nosso canal Pra ajudar o seu professor aqui sempre, beleza? Então, até a próxima aula Tchau